Ash, o Brawler é encarregado de manter todo o castelo da Pan em perfeita ordem. Será que é isso mesmo? Ele é um humano ou um robô que a Pan criou pra poder cuidar da limpeza? No vídeo de hoje vamos falar tudo sobre esse novo Brawler, desde seus atributos até a minha teoria sobre a origem do Ash. Então pega a pipoca que o show vai começar! Ash é o Brawler de número 50 adicionado aqui no Brawl Stars. Atualmente é possível pegar ele no patamar 30 da 8ª temporada aqui do Brawl Pass Pago. Ele é um Brawler do ranking cromático aqui no Brawl Stars. A classe dele é peso pesado, a mesma classe aí de outros Brawlers, como é o Primo, Bull, Daryl e Frank. Ele atualmente tem 4.800 de vida e uma velocidade normal, apesar dele ter o buff ali de raiva, o que faz ele aumentar a velocidade e o dano dele. Mas já já eu falo sobre isso. O ataque Vassoura. Ele desfere um ataque ali no chão que percorre uma linha reta, tendo um alcance normal, um pouco menor ali que o alcance da própria Anitta. E causa 800 de dano por ataque. A velocidade de recarga é descrita aqui como rápida, apesar dele ter um delay ali quando ele desfere o ataque. A super dele é Roedores Robótico. Ele lança alguns ratos ali no campo de batalha, que explodem caso se aproximem de um inimigo, causando 300 pontos de dano cada um. Esses ratos, eles não têm tantos pontos de vida assim. Então você pode usar ele totalmente para ataque, caso queira, ou para fugir, usando eles como escudo ali por um breve momento. Claro que esses ratos também tem um adicional ali, que ele aumenta a fúria do próprio Ash, quando eles explodem ou quando eles são destruídos. E para quem ainda não sacou, o marcador de fúria é essa segunda barra que fica abaixo da barra de ataque. Ela tem 3 slots, e a cada slot desse que é cheio, o Ash ganha 400 pontos de ataque adicional. Então, quando ele estiver com a fúria no máximo, querendo bater em todo mundo, além de ter um aumento de velocidade, ele vai causar 1600 de dano. Acessório Calmante. Caso os 3 slots ali de fúria do Ash estiver no máximo, você pode usar esse acessório para poder recuperar 2500 pontos de vida. Poder Estrela. Carga de fúria. Quando o Ash estiver com 100% do seu ataque carregado, e acertar um adversário, ele vai aumentar ali a própria fúria em 100%. Olha, eu já ia mostrar para vocês a história que eu criei para poder explicar a origem do Ash aqui no Brawl Stars. Mas antes disso, eu tenho que mostrar a tradução de todas as falas que ele tem aqui no Brawl Stars. Beleza? Então, fica comigo até o final. Ah, I'm done. I'm bugging. Não me diga. Oh, nipping my heat, man. Oh, brats. Get off your heat. Get off me, you wee rascal. Look where you go. My heat is ringing. Pure ready. Get in my bin. So rubbish. Você está falando de você mesmo? Não é por nada, mas continua sendo você. Just been taken out the trash. And made win for the bin. Time to take out the rubbish. I smell rubbish. I'm so manky. Been it till in it. Rat attack. Welcome to the rat race. Run free, my weebisties. Make daddy proud. Meet my pals. Look at the wings go. Off you go. Muito obrigado. Era uma vez um Brawler chamado Ash, que gostava muito de ver as coisas organizadas. E odiava do fundo do coração, o lixo jogado no chão. Por algum motivo, a princesa malvada Pan o convidou ao seu castelo para fazer o trabalho que ele mais gosta. Limpar. Só que seu castelo tinha os seus perigos, então ela indicou que ele usasse uma armadura. E por causa de sua afeição com a limpeza, ele resolveu usar uma armadura que cobre todo o seu corpo, tendo o formato de caixa de lixo. Para ajudar ele em um combate, ele usa uma vassoura e uma pá, que serve tanto para fazer a limpeza do castelo, quanto para se defender caso necessário. Apesar do Ash estar todo preparado para prováveis combates, ele odeia lutar. O que ele ama mesmo é limpar. É tanto que quando a princesa Shirley invadiu o castelo da Pan, o Ash estava se encarregando apenas de limpar toda aquela bagunça que todos estavam causando. Essa é a história que eu criei com base no que eu vi sobre esse novo Brawler. Claro que não é nada 100% exato, já que a própria Supercell não confirmou alguma das coisas que eu mencionei aqui nesse vídeo. Uma curiosidade sobre o nome do Ash é que esse não é o nome completo dele. Sim, mano. Como podemos ver, nessa imagem tem uma sujeira que tampa a parte inicial do nome dele, que seria Trash. Que traduzindo do inglês para o português seria Lixo. Algo que tem tudo a ver com ele, né, Polar? E mais uma curiosidade sobre o Ash aqui é o desenho que tem atrás do personagem. Algo que na minha opinião é uma clara referência ao Paul. O artista que cria os conceitos dos Brawlers aqui no Brawl Stars. Já que esse desenho é muito similar à foto de perfil que ele usa lá no Twitter. Mas e aí, vocês acharam que essa história que eu criei faz sentido? Se você tiver mais alguma história sobre a origem desse novo Brawler, deixa aí nos comentários, beleza? Vou ler o comentário de todo mundo e deixar aquele coraçãozinho maroto pra vocês. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele likezão e inscreva-se no canal, beleza? Dependendo do desempenho desse vídeo, posso trazer análise barra história de outros Brawlers aqui do Brawl Stars. Então, conto com a ajuda de vocês, beleza? Fui! E aí Obrigado.